A série foi ao ar pela primeira vez em 1984 Zulio Monfrey, interpretou Punk Breuster George Gaines, interpretou Adorvin Huarnemont o programa, durou quatro temporadas a série, foi criada por David W do clon Punk e foi originalmente concebida como um personagem secundário em Punk Breuster, uma menina diferente antes de conseguir sua própria série Punk, era conhecida por seu estilo excêntrico, e suas roupas coloridas a série abordou temas sérios, como Abandono, Adoção e Divórcio Punk, e seus amigos frequentavam a escola primária Fensteralo melhor amigo de Punk, era um menino chamado Cherie Johnson, interpretado por Cherie Johnson em Huarnemont, era um fotógrafo que se tornou o pai adotivo de Punk e a série foi indicada a prêmios em Me Punk tinha um cão chamado Brandon o programa, apresentava um episódio de animação